O que Deus criou? E também o boi que faz assim Criou as lindas pombas Um beija-flor pequeno E também tal Senhor que é bom Eu sempre hei de louvar Pois Deus criou o céu pra mim O céu pra mim Mesmo baixinho Todo chato Pronto a comer Tudo que se vê Sem com os outros se importar Ou alto Magro Branco Ou bonito Ele é a rinha do homem Filha, mamim, chiquinha e José Pet e André Seja por por o seu nome De onde você é Ele está em cima procurando Nos guardar em fim É assim É só chamar Quando ajuda Precisa Pois é Ele é Assim